E aí galera do YouTube tudo bem com vocês mais um fechamento desse candle para que você possa estar sabendo como está toda essa movimentação desse dia coincidiu também com o fechamento do mês e também já aberturei do final de semana então como está esta movimentação Quais são as próximas linhas de resistência observando uma parte progressiva vamos deixando aí a parte negativa para trás amigos já buscando aqui para vocês também parte de Twitter informação boa o pessoal que também desenvolvedor do Terra Luna veio colocando novas informações para que você possa estar sabendo também já pegando para vocês aqui ó a parte de abertura então desse Twitter foi alterado você observa comigo aqui ó observações desse momento alimentado por uma comunidade apaixonada e um profundo grupo de talentos de desenvolvedores o bloco em terra foi desenvolvido para permitir a próxima geração de produtos e serviços web 3 então estamos antenados em todos os projetos web 3 e agora também Terra Luna buscando mais ênfase junto a esse processo evolutivo então é bom que você já esteja sabendo já coloque em nossos comentários como você está vendo toda essa parte de movimentação também da coinbase pessoal pressionando para logo mais estarmos aí observando a possível listagem então que venha mais aí taxas 1.2 por cento já efetuando ainda mais a parte progressiva da queima do supply já buscando aqui parte gráfica vídeo bem rápido e objetivo você já vê comigo então aqui ó estamos aqui observando movimentação de 24 horas em 43 pontos 54 e 54 por cento observamos também aqui ó market cap em 1 bilhão 858 milhões 726 dólares 423 então você tem comigo aqui ó o que nos interessa parte gráfica para que você possa estar vendo a conversão look BUSD novo Kendall então aberto esse vídeo é focado para que você possa já estar sabendo como está toda essa movimentação então aqui ó faixa de preço de nosso interesse nosso estudo aqui do canal vem sendo respeitada então você observa aqui falei para vocês nos vídeos anteriores 0.3031 próxima resistência está no momento 0.30 30255 já veio até querer fazer um leve toque junto ao 0.31 mais um pouco aí de correção junto ao mercado você observou parte de volume de hoje já veio também positiva um pouco mais forte que ontem mas ainda vai ser a tímida vamos aí acompanhando esses gatilhos que possam ser desenrolados logo mais na próxima semana observando também parte macro esperamos que não tenhamos nenhuma surpresa que possa também atrapalhar look token e demais criptomoedas do mercado parte aqui ó pegando para vocês então fechamento desse mês como falei para vocês vamos pegando aqui parte do semanal para que você possa sim ter outra ênfase na parte de observações deste gráfico onde você já pode assimilar de uma forma bem mais prática e fácil já temos aqui ó a sua ATH anterior que era de nosso interesse não ser perdida então você tem aqui ó esta semana trabalhando acima dessa faixa de preço é interessante que logo mais rompendo essas resistências possa buscar novamente 0.30 59300 esta resistência que é muito interessante que ela possa vir buscar ainda se possível nesse próximo mês que já se começa então amigos um vídeo bem rápido focado junto a look token nessas novas movimentações obrigado pela parceria de vocês logo mais voltamos